Música Muito boa noite para vocês! Como vocês estão, minhas queridinhas, meus queridinhos? Espero que vocês estejam bem. Vocês viram o que estava aí? Aqui atrás de mim estão vocês. Boa noite! Quero agradecer aqui, ó, a Alexandra Pereira, nossa nova alumembra do canal também aqui, tá? Para ajudar a manter todo o foco de exercício. Ela entrou em contato, ela faz parte do nosso grupo do YouTube, entrou em contato e, claro, se inscreveu e também se tornou membro do canal. Isso é muito importante, então quero agradecer. Boa tarde, Dricampos. Boa tarde, Regiane Tiem, Dona Lourdes, Jonaína Araújo, Turbante Lourdes, Leni Cruz. Boa tarde também. Eliane Gomes, que é nossa alumembra, ó, pessoas que são sócias do canal, tem aí um diferencial, que além de assistir sem comercial, tem uma cor diferente no chat. Beijo, Rosenilda, querida, boa noite. Zida Jairino também. É isso aí, boa noite. Dona Lourdes aí também. Socorro Montes. Damares, uma boa noite. É, a Tiem já compartilhou lá no Face. É isso. Pô, por que que não apareceu festinha para essa nova sócia, Alexandra? Beijo, Ale, lá do Rio de Janeiro. Olha, gente, deixa eu tirar aqui o chat rapidinho, para vocês entenderem como é que vai ser o negócio. O que que é o negócio? Ah, depois eu mudo isso. Eu na frequência da chave. Vocês estão me vendo aí ainda? Acho que está ao vivo ainda, né, gente? Está, né? Está dizendo que está tendo um erro na frequência da... Eu não vou nem mexer ali, vou deixar assim para a gente seguir, tá? Se cair, a gente começa de novo. Olha, essa bola aqui é este link aqui, que está aqui em cima, que apareceu agora. Tá? Legal, Damares, ó. Aqui. Aqui, você abre a câmera do seu celular, aponta no modo fotografia, e quem já tiver o aplicativo da Shopee, vai conseguir abrir direto nessa bola aí. Só que vocês têm que entender o seguinte, ó. Essa daqui é a de 65 centímetros. Felipe e Sabrina mandou 20 reais. Obrigado, Felipe e Sabrina! Isso aí! Vamos ajudar na meta! Isso aí, muito obrigado! Beijo, Adélia! Ó, já já vai começar a aula, vocês sabem que agora eu começo a aula com uma conversinha. Tenha paciência, porque eu preciso passar essas informações para vocês. Porque uma vez que eu uso... Olha lá a minha bola ali atrás, tá? Uma vez que eu uso essa bola, eu tenho que dizer para vocês onde comprar. Porque se vocês comprarem errado, e a bola não for do material correto, vocês vão se machucar, porque vai estourar. Essa bola aqui é anti-estouro. Beijo, Dilsa! É anti-estouro, tá? Anti-estouro! E tem gente aqui no canal, a Dri Campos, por exemplo. Beijo, Dri! Tem essa bola aí da Odin. E sabe da qualidade dela e vem com a bombinha. Demora um pouquinho para encher, mas ela enche. E tem que estar bem cheinha, tá? Durinha para você conseguir fazer o exercício certo. Quando eu sentar naquela bola ali, aqui, você vai saber direitinho como que vai ser a densidade dela e como que tem que ficar seus joelhos... Obrigado, Adélia! Como que tem que ficar seus joelhos, tá? Ali. Porque tem o formato certo. Então, olha, veja só. Essa daqui do link, daqui de cima, do QR Code, é de 55 centímetros. Quem tem de 1,60m para baixo, vai ter que usar essa bola. Quem tem de 1,60m para cima, 1,62m, 1,63m, 1,65m, vai usar a bola de 55 centímetros. E quem tem acima de 1,70m, vai usar a bola de 75 centímetros. E olha o precinho que maravilhoso. Muito barato. Eu só conseguia vender essa bola a quase 200 reais, agora, diretamente do fabricante. Então, clicando no link, você cai direto nessa. Mas aí, dentro da loja da Odin... Odin, lembra bem que você tem que estar nessa loja com esse emblema aqui, ó. Certo? Eles nem sabem que eu estou vendendo os produtos deles. Mas é importante vocês saberem que produto é bom e vai ser funcional para vocês. Tá? E aí, vocês conseguem comprar a bola direitinho. Certo? Deixa eu aqui agradecer umas pessoas. Gente, vocês estão perguntando? Eu acabei de comer, não. Eu comi tem uma hora atrás. Mas eu comi uma maçãzinha, né? Então, não passei aquela escova. Minha escova está sempre aqui, ó. Minha escova de dente está do mesmo. Eu vivo com essa escova aqui, gente. Passando no dente. Gente, tem pedidos para eu fazer para vocês, mas não vai ser agora. Vai ser depois, tá? Eu tenho uma campanha para fazer com a minha tia Rebeca. que vai acontecer uma coisa muito chata com ela. E nós vamos ajudar. Eu necessito da ajuda de vocês. Mas depois eu falo sobre isso. É... Eu quero agradecer a vocês que já estão fazendo as suas doações aqui, por essa chave Pix aqui, ó. Que é essa que fica do lado aqui, ó. Desse lado, onde eu estou aqui em cima, olha. Essa daqui, para explicar direitinho para vocês, vocês vão abrir a câmera do celular no modo fotografia, como se fosse pegar o QR Code da bola. E ali, vocês vão clicar e vocês vão ver que é bem mais fácil. Vocês vão chegar diretamente nessa página aqui, tá? Apontou a câmera do celular, vem para essa página. Aí você, a partir daqui, você já vai saber muito bem o que fazer, que é muito facinho de entender. É autodidático o negócio. E aqui, para quem quer ajudar no outro, da outra forma, na outra chave Pix, essa daqui, sim, essa daqui, você abre a câmera do seu celular através do banco já aberto, onde está escrita a palavra QR Code. Mostra para essa parte aí. E a partir daí, você já sabe o que fazer, né? E todos esses valores chegam exatamente para este... para essa finalidade, que é a gente conseguir chegar na nossa meta. porque, a partir da meta que eu chego aqui, a partir da meta que eu chego aqui em cima, é que eu consigo ajudar bastante pessoas da minha família também. Então, eu peço a ajuda de vocês para ajudar todo mundo que está em volta de mim. Hoje, nós vamos fazer a... Olha, gente, como é bom ter cachorro, não é? Olha que bonito que ficou. Eu amo meus cachorros, mas tem horas que eu vou falar para vocês, eu não sei o que é, né? O que acontece, né? Então, eles fizeram uns buracos ali, eu fiquei chateado com os buracos, né? Por isso que estão de castigo ali. Essa daqui, junto com os meliantes lá de trás, fizeram tudo isso. Certo? Bom, hoje, nós vamos fazer a aula descalço. Está um calor muito grande aqui em São Paulo e nós vamos fazer a aula descalço, tá? Vai ser bem gostosinho fazer a aula descalço. Meninas do canal do MIT, não estou conseguindo abrir a página. Não sei se foi a configuração de um programa que eu fiz para poder arrumar o microfone, né? E está frio aí? Ah, aqui está calor demais, gente. Aqui está bem calor. Olha, Belo Horizonte está frio. Aqui, para mim, está calor. Se bem que eu não estou vendo quantos graus está agora. Muito bem, são 18 horas, 28 minutos do dia 22 de 2024. Deixa eu ver, estamos com quantos graus, quantos graus? 24 graus. E alerta de chuva, gente. Muita chuva no monte de lugar aí. Meu Deus do céu. Vou te contar, viu? Ah, não posso atender agora, depois, tá? É bom porque eu estou aqui de olho em tudo. Muito bem, ó. Vamos fazer tudo descalço, tá? Tezinho no chão para fazer esses exercícios de hoje. Porque o foco é a bola que nós vamos usar. Essa bola, ela não vai ficar latindo aí. E lima, esta bola, eu sempre falo para todo mundo, olha só. Ela vai sempre ficar parada com o bico dela para cima, certo? E ela tem justamente essas linhas aqui para dar o peso certo, para ela ficar certinha no chão. Moxa, professor, eu não tenho a bola. Vai fazer o que tem, o que eu vou fazer aqui na cadeira. Mas, gente, agora essa bola está muito barata. Muito mais barata do que eu já pude imaginar. Ó, é uma bola, mas ela tem um peso nela que equilibra ela como tem que ser. Tá? Ela fica da forma que tem que ficar. Ó, eu estou tentando abrir o vídeo e ainda não consegui. Olha, vocês podem me olhar para essa cara. Eu não vou abrir. Mediante o que vocês três fizeram, e elas duas tiveram uma discussão feia. Sabe por quê, gente? Por causa de uma espuminha, tá? Uma espuminha pequena foi uma obra de uma discórdia assim absurda entre as duas. Então, eu não quero esse tipo de proximidade. Pode parar de chorar. Vocês duas quase se mataram. Olha aqui, ó. Recebi uma mordida de umas... Quando elas me morderam, não sei qual foi que me mordeu. Com as duas com a cara assim, tipo, meu Deus, mordeu com ele agora. Ai, gente, uma ia voltar para a caixa, e a outra ia voltar para a bolsa alegre. E o papado, só de olho. Não, vem me pedir desculpa. Não. Sua mentirosa. Eu te amo. Vamos lá, gente. Ó, me ajuda. Vamos ver como é que vai ficar esse som. Obrigado, Cristina, Cris. Cris, Cris, Cristina. Balança. Boa noite, Gilda. Tá frio aí, BH. Aqui tá quente. E o som? E o som? Diz pra mim. Balança. Ai, que delícia. Eu tô agora com essa mina. Peraí, desculpa, eu tô com a minha cara. Não é o Caio. E, desculpa. Só relaxa um pouquinho. Ó. É preciso falar. Atenção, antes de começar, olha só. Ó, meu joelho. E meu quadril. Certo? Você não pode estar desse jeito. Não dá. E ó, não faça força na coxa. É a bola. Obrigado. Ai, eu não consegui ler o nome, caramba. Mas muito obrigado. Vai, deixa eu ver. Você falou quem é? Acho que é o nome. Tá, então, ó. O balanço é a bola que faz. E pode ficar tranquila. 200 quilos, ela aguenta. Tá, muito bem. Respira. Estende. Começando exatamente às 18 horas e 32 minutos. Desce atrás. Alonga. Segura lá. Nossa, o meu pé vai ficar em cima. E olha que eu já li peço de manhã. Mas é muito pó que tem aqui. Ó, pegando lá. Aí, toca. Puxa. Vamos, meu difurbante. Puxa. Isso. Troca. Aí, muito bem. Vai lá embaixo. Vai ser o mesmo que eu mandei. Aí, puxa. Como é que eu mandei cinco reais pra mim? Não entendi. Esquícito. Aí, troca. Chegou o seu fixe? Ai, ai, ai. Eu quero ver. Ai, eu não liguei meu dindom hoje. Troca. Olha, tem que assim. Tava tão cumprindo. O pé, olha o vento. Sempre tem pelo. Puxa. Ó, gente, você não vai trazer eles pra cá. É você que faz a confusão. Eu vi pelas câmeras. Eu vi tudo. Eu vi tudo. Aí, subiu. Afasta. Alonga. Vou fechar a sunamita. Fica aí, amiga. Obrigado, meu amor. Troca. Ai, segura. Para com isso, vocês. Eu vou virar de lado pra vocês verem. Ó, escorregou. Alonga. Respira. Assopra. Puxa a cabeça. Alonga. Aí, braço na frente. Respira. Assopra. Subiu. Muito bem. Puxa pro lado. Nem lembro que eu já fiz isso, mas acho que não. Troca de lado. Isso. Balança um pouquinho que eu acho que agora vai abrir o meet. Acabei de ver que ele vai abrir. Balança, balança, balança. Quem quiser que faça parte da aula do meet, pode chegar que vai abrir. Eu consegui. Demora, mas vai. É isso aí, Regiane. Lembrando, meninas. E mudou. Eita, a gente dominou, Regiane. Menina, olha a sintonia. Não, gente. Fala sério. Balança. Não, se liga. Balança aí, ó. Não, gente. Não. Fala sério. Ai, ai. Roda o tronco, ó. Segura aqui. Hoje eu vou mostrar. A gente combinou, eu e ela. Cadê o pessoal do meet? Vou aumentar um pouquinho a música. Vamos ver se vai arranhar. Isso. Respira. Vai. Solta. E o braço. Vai. Ai, é muito gostosa essa arma, gente. Não faz rosa no joelho. Embora. Chega mais juntinha. Empurra. É isso aí, Lévi Cruz. Joga essa perna lá na frente. Logo, logo eu mostro pra vocês. Das meninas. Caraca. Joga. Cruza. Isso aqui é uma aeróbica. Isso. Vai. Vira, sopa. Vira, sopa. Isso. Muito bom. As balas estão todas. Tiro. Abre. Aputou. Sempre. Quando afunda, tira o pé. Vai. Toda vez que afunda. Fica. 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 Se não conseguir, segura na bola. Sempre que afunda. Chutinha não. Põe a mão na bola, chutinha. Ainda não tá correto aí. Mandei a mão na bola. Aputou. Puxa a perna. Puxa a perna. Sempre que afunda. Sopa. Chutou. Segura na bola. Segura na bola. Três da barriga. Bota a ponta. Chuta cruzando comigo. Um. Salta espira. Salta espira. Isso. Vai trabalhar. Duas colunas. Oi. A musculatura da coluna. Subiu. Empurra lá. Empurra. Empurra. Empurra a bola pra baixo. Não posta o joelho. Joga lá. Muito obrigado. Ai, que beleza. Vai, vai. Valença. Passa o embaixo. Passa o embaixo. E subiu. Força. Compartilha essa aula. O link da bola tá lá embaixo. E fecha. Vem essa barriga e vai. Boa. Cinco. Três. O e. Passa. 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 Vai. Não adianta não. Eu não vou abrir não, menina. Eu não vou abrir. Vai. Gora de água. Aquela tá lá. Eu tenho que estar com sede. Empurra. Fechou. Boa bola. Boa bola. Quinta, 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 quinta bonita. Esse. Essa aí, Eliane. E aí, Eliane. Segurou. Aí, Eliane. Aí, Eliane. Vai, vai. Pois, um, dois, um. Vem. Vem. E relaxou. Vem. 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 Relaxa, relaxa. Isso. Isso. Relaxa. Devagarinho. Isso. Devinhinho. Vem. Só na perninha, tira. É bem, gente. Continua aí. Vem. Eliane. Eliane Pereira. Isso aí. Obrigado. E eu mesmo vou ter cinco reais pra mim. Sem como. Vai. Que coisa doida é essa? Vai. Vira. 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 Chuta. Chuta. Isso. Vira. 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 Essa aula também ajuda o trabalho do labirinto. Vira. Celerão preto grande. É isso aí. No final da aula você acessa o CR-12. Vira. 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 Lati-zaca! Tem que entrar no bicho e virar, né? Eu não sei se você está no truco de bicho, já vou morrer! Me chama no lati-zaca! Veja o lati-zaca aí! Só uma espina lá embaixo! Só! Direito! Vem! Vá! Chefe! Fechou lá em cima! Obrigado, Chefe! Obrigado, Melissa! Vai! Vai! Maranhão, Maria! Nossa! Segura! Eita, bonita! Cabe ao bem! Vai! Obrigado, meu amor! Obrigado! Dois! 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 De novo, vai! Três, quatro! E vai para lá! Olha a perna aqui! Barriga preta! Barriga preta! Jogou para o lado agora! Eita, barriga! Valeu, meu amor! Força! Cruza! 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 Dois! 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 Um! Ui! Padreão, Joyce! Obre! Vai! Vai! Um! Atenção! E... E! Oh! Força! Um! Ai, ai, ai! E esse bloque! Sofa, respira, isso, cinco, sete, um, oito. Vem de abarriba, vai. Adivinha a sua bola. Um, dois, dois, um, oito. Um, dois, três, um, oito. Um, dois, três, um, oito. Basta. Essa aqui só tem que o microfone não está abreto aí. Um, dois, um, oito. Pare, para, para, para. Vem! Descansou? Relaxa Respira só Vai Olha o microfone aberto, gente Mantente o microfone fechado Isso Mexe E Só mais um pouquinho da parte aeróbica Daí a gente tá na localizada Sobe Frente Força Quatro Puxa Isso, puxa Isso Muito bom, muito bom, vai Joga dentro, vai atrás Puxa Puxa Na chapa aqui, na chapa Puxa, puxa, puxa Beijo, Rosemir, tá feliz, dá É isso, Marinho Chegou Beijo, Dani Dando em bola Puxa Vai Viro Lembra de ter a barriga Stop Puxa 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 Solta, retira Fique Puxa Trabalha a cintura Olha pra frente Fechou Vai, vai Hoje nós vamos sem tempo Fiquei com as game básico Vira Se leve, ó Vai Solta, retira Fica na frente Olha lá Solta Volta o pé aqui, vai na frente Fim Solta, retira Vem, rica Empurra Só dá pra fazer isso Empurra a bola Isso, puxa Sempre que a bunda puxa Presta atenção Isso Barriga preta Chupa 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 Ah Eu grito quando eu vou cair É Boa, Alicinha linda Você é linda Vai voltar Vai voltar No arco Puxa Vamos trabalhar Segura Segura Sem mexer Sem mexer Sem mexer, ó Agora, braço Vai, vai Obrigado, Silvana Vai Vai E Puxa Vai E Trocou E Sobra 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 Tira 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 Na barriga Voltou Sobra Inspira Sobra Sobra E E Vai Lançar Vai Relaxa 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 Tem mais Tua sequência dessa, hein Vai, papai Vai Macertei 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 Você também na lista Amorapiti Ajuda muito a gente, amore Continue com o seu conteúdo Porque ele é de extrema importância Parope Sem mexer o braço Solta 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 Volta Mexe o braço Vai! Vai trabalhar a musculatura da cintura! Dorme, dorme! Os braços! Aqui! Puxa, puxa! Força, 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 força pra treinar! Cinco, seis, vidro, um corte! Força! 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 Agora é tudo, ó! Abdomen, as costas, tudo! Solta, solta! Isso! Nossa, vai pra baralho! Oi, oi! Queijo! Calma! 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 Tense! ?" Calma! Calma! Danque queijo! Da palha de cintura, o centro todo E agora, a rebolada E agora, a palha de cintura Da palha de cintura Da velva Boa, oi, oi Oi, a palha de cintura Dado, cada um Wella, oi Na palha de cintura Na palha de cintura Na palha de cintura Na palha de cintura Trikazu, a palha de cintura Vamos ativar! Fica na torta! Relaxa! Agora vamos no estilo mais intenso! Bora navegar! Corra! Corra! Vira os ombros! Vai! Vai! Mais um pouco e mais! Tudo para a pintura, percebeu? Vai! Coce o seu toque! Eita, a bunda está troca! Vai! Um! Um! Essa rotação vai trabalhar na musculatura da coluna! Pula! Volta abaixo e curta! Volta e curta! Baixo! 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 Isso! Direito! Um! 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 E parou! Respira, meninas! Mais! E sopra! Respira! Sopra! Veja dentro aí, querida! Mais uma manhã! Mais uma manhã! Pega aqui mais um pouco aqui! Eita, porra! Ai! Está vindo queimbeu na bunda! Mais uma manhã! Eita! 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 Salta, assalta, assalta e vira. Gira, tom do ar. Cinco, seis, oito, solta e... Relaxa. Isso. Vira e solta. Atenção pro outro lado, ó. Oito e chá! Vira. Mais um, dois, um. Olha. Solta. Solta, assalta. Vai. Força. Eita, que bom aí um picadinho. Ganha, meu onboard! Correndo, correndo! Solta, assalta, assalta! Oh! Então cansa nessa! interacting. Sobe, estira, sobe, sobe Trabalha, já me toque Mais um monte de trabalho Obrigado, Mari Gabi Isso Isso, já estou Balça Vai E na sobra Atenção, vamos pra outra perna Puxa a mão de a mão daqui Sobe, 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 sobe Vai Vira a sobra. Vá bom. Vai, se dá, se dá. Seis. Let's go. Vídeo. Beijo, arco, não vai lá. Vai. Força Foça e abdômen Descansou Relaxa Nessa aula aqui eu já estou a 3, 1, 2, 2, 1 e 6 Dá muita gente Mas eu não tinha canal ainda A outra perna agora, tá? Isso, fica Vamos ajudar? Foi Solta, solta, chuta, prende a barriga Vai, vai e vai Se empilibrou, chuta Muito bom de ele É difícil assim, né, amiga? Vai Relaxa Solta, solta, vai Relaxa, relaxa Balança, balança mais Solta Claro que delícia Vai Puxa fechadinho Solta, solta Mais um pouco Solta, solta Só respirar Vai sentir bem a coxa, tá? Joelho nunca Ó, parou Gente, essa aula eu criei Pra quem tem problema de joelho, tá? Não pode fazer jump e não dá pra fazer esse tempo Vai fazer isso aqui Vai É só a bola aqui, mano, ó A minha coxa não tá nem dura, tá? Puxa Parou Um Relaxa Só pra finalizar Puxa Lega essa pesada Olha Ah Ah Um Barriga preta Se não prender a barriga, vai cair da bola Vai, vai Um, dois, três, cinco, seis, 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 seis Parou Relaxa Só pra finalizar essa parte bem aí, óbvia Um, dois, 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 dois Vai, duas, três, dois, três, seis Dá-nati, boa Tr days, seis, 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 seis Cove Do Um, dois, relaxa Muito bom, relaxa, relaxa Abre a barriguinha Muito bem, muito bem Não vai beber água ainda muito, tá? Ó Se precisar Bebe a barriguinha rapidinho Sai da bola Nossa, gente, ó Lembrei A sensação que dá É que a gente tava dentro da água, não é? Olha É a sensação que dá Deixa eu abaixar um pouquinho só essa câmera aqui, ó Aí É essa a sensação que dá Que a gente tava na piscina Que a gente tava na piscina Muito bem Mostra aqui, ó Trabalha nosso bumbuzinho No final da aula Eu vou repetir todos os negócios Que vocês mandaram aí aqui, ó Nesse aqui Mas ninguém vai ser cobrado de novo, tá? Eu que vou repetir na minha lei Eu vim de novo Barriga, um bumbuzinho aqui, tá? Aqui Já tá acabando, tá? Viu, pico, pica? Não pode, me pulpo Muito bem Muito bem Show também a perninha Subiu Fica lá Não Calma 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 Calma, eu já vou abrir Você quer beber água, hein? Sua mentirosa Eu acho que você quer beber água, né? Só pra eu ver com meus colegas, né? Fazendo chão Você é uma Você é uma Eu não sei explicar pra você Não tem nenhuma designação Aí, parou Relaxa A outra perna Vai Aqui não tá chovendo nada Estica esse joelho Estica essa boca de pé Calma Dois Lá em cima Lá em cima Isso, meninas Três Bora pro chão E quarto Seis Aí, parou Relaxa Relaxa Cotovelo no chão Lá em cima Sobe Lá, lá, lá Vai Vai Olha que o chão Tá escorrendo Nossa senhora Vai 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 Cinco Seis Aí, relaxou Ui Isso pega o cunho e a coluna, tá? Respira 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 Bom, eu acho que o som tava bom Porque minha mãe me reclamou A outra perna Cotovelo no chão Subiu Um máximo que der E vai Sai lá em cima Dois Três Nossa senhora Quatro Vem Vem Quatro Vai Relaxa Nossa Tá? Não vai pegar tudo Ó Vem de ladinho aqui, ó Tá? Vira de lado, ó Mão aqui Olha de frente, ó Aqui, ó Tá? Aí vai subir Certo? Atenção Foi Dois Pegar o colote Três Nossa senhora Quatro Uai Pega muito isso Aí parou Caraca Outro lado, hein, gente Olha como sua Meu Outro lado, outro lado Ó Tô aqui Virei, ó Tá? Pega aqui do lado Foi Ah Não tem nada Sete Oito Força Boa Três Nossa Sete Oito Vai Um Cinco Seis Nossa É muito pesado, cara Isso aí, Jamie Maravilhosa, Lenina É isso aí Muito bem Pode Regiane, Jamie, Lenny, Fruz e Gildinha Carvalho Isso aí Mais um pro pumbum, ó Aqui Segurou? Fica lá, tá? Espera Ó, braço encostado na bola, tá? Subiu Foi Dois Três Quatro Nossa Aê Caramba, eu tô em picas Nossa, meu Eu acho que queima muito mais aqui com a bola Do que sem a bola, meu Sei lá, a gente faz isso Por que vocês acham aí, meninas, em casa? Não é? Eu acho Acabei de perceber isso mais agora Pois é Segurou Costa a mão na bola Cotovelo na bola Foi Eu acredito que aqui, como a gente tem um apoio A gente falta mais no músculo Vai Calma, eu já vou soltar vocês Eu deixei a porta aberta pra vocês ficarem olhando Olhando, né? Aê Uh Muito bem Senta na bola Vem Vem, vem Vem, vem Nossa, até que eu tô com essa coisa rodinha Não, já tinha tirado Pode sentar, meninas Mais na bola É isso aí, queridas Vamos finalizar o alongamento sentadinho na bola Tá? E hoje Estamos Com as nossas queridas aqui, ó Olha lá elas E eu vou ficar aqui, ó Tá? Exatamente como seria Agora estamos juntos, hein? Só pra finalizar Nós estamos Obrigado, Ceci Dá um tchauzinho aí, meninas Nós vamos terminar tudo junto Aí Muito bem Muito bem Olha lá eu combinando com a Tiem Dá um tchau aí, Tiem Pro pessoal saber quem é Lá tá escrito teu nome aí embaixo Joga lá em cima Segura Combinamos Combinamos Eu a Tiem Sorte preta e blusa vermelha Só falta dela ser furadinha que nem a minha E tá aí a Lenin Cruz De camiseta cinza E a Juntinha Carvalho Com a camiseta do Saúde Amar Livre Raridade essa camiseta, hein, amiga Raridade A honra Você Ai, ai, cachorra Você vai ficar com isso aí Até você parar de lavar Também é lavar Tá bom, papá? Troca de lado Segura Olha, vamos terminar de forma especial Com as minhas alumites E eu deixo de um jeito Olha, eu tô conversando Por favor, eu tô conversando Olha, eu tô ligando dentro da minha boca Respira Obrigado por se inscrever Isso aí, respira De novo Você se nobre A sobra Vira lá Segura Braço lá Finge que você Não tá acontecendo nada Em volta de você Foco Olha aqui, ó Foco É o principal Vira Sobe Volta Aí, respira Aí, sobra Aí, Juntinha Juntinha Com a camisetinha lá Vai lá Entende? Então, forma uma camiseta Olha pra gente Vai lá Segura Não, papá Aí você vai ficar na frente das pessoas Que esse abajur na tua cara Vem aqui, ó Aí, pega ela no pé Assim Que isso Isso, babaco Eu te amo, babaco Aí, troca Aquela puxadinha de coxa Mão no meio Olha aqui, ó Vira aqui Senta bem na pontinha Mão no chão Puxou Puxou Vem na pontinha Aí, time A última aula você não conseguiu Olha os resultados aparecendo Estica Relaxa lá na frente Tira essa bunda daqui Vai com a bunda pra lá As pessoas estão ainda na live Aí, subiu Segura Por isso que eu ia deixar, hein Você está alongando Olha como é calmo O alongamento aqui Do saúde lá Relaxa Vira o outro lado, ó Sentou na pontinha Mão no chão Puxou Ó Mão no chão primeiro Acha o equilíbrio Não deu pra pegar no pé? Só puxa, tá? Ó Mão no chão primeiro Aí Tá? Aí Isso, olha A ferida é tão boa Ninguém caiu da bola Que nem eu Aí, volta Segura Respira Assopra Inspira Assopra Respira Pera aí, gente Faltou esse Segura Aí Agora sim Respira Assopra Vai lá embaixo Respira Sobe tudo Olha de lado, ó Você esteve de frente Lá embaixo Respira Lá embaixo De novo Assopra Fica lá Fica e respira Assopra Puxa De novo Pra alocar a cervical A coluna torácica e a lombar Subiu Devagarinho, ó Escorregou Joga lá atrás Segura aí, gente Isso Muito bom Relaxa Pra subir Traz a perna primeiro Os braços Cabeça E subiu Muito bom Muito bom Ficou de pé Isso Respira Respira Assopra Assopra Respira Assopra Mais duas Inspira Assopra Sobe por cima Pelo lado E desce pela frente Aí, ó Respira Sobe Mais duas Vai Você foi fazer xixi na minha toalha Essa vida Não Ai, que marca Respirou Porra Namastê Obrigado, meninas Que bonitinhas Amei Obrigado, meninas Vamos finalizar A aula delas hoje E amanhã Com absoluta certeza Estaremos de volta aqui Tchau, meninas Até a próxima aula Viu? Beijo, minhas queridinhas Região Itieme Gildinha E Alenir Cruz É isso aí Beijocas, meninas E até a próxima, hein Próxima aula Faremos Amanhã Vamos fazer aquela Boa Daquela aeróbica Tá? Vou desligar aqui o telefone Meninas Um beijo Obrigado Ai, gente Olha, eu vou dizer Não tenho palavras Para exprimir Nem para espremer Nem para falar O quanto Eu sou agradecido E olha que eu tenho palavras Para falar na minha boca Viu? Mas assim Assim dificilmente Eu conseguiria agradecer Tudo que vocês têm feito Por mim E olha aqui, ó Vou mostrar de novo Porque eu não consegui ver Todo mundo que fez As coisas de hoje Olha aqui Vamos do último Para o primeiro Vamos ver se vai aparecer aqui Cadê? Vamos Me mostra de novo Gostei Vamos lá Larissa Querida Vamos ver o da Lari Beijo Para você Tricampos Beijo Mãezinha Obrigado pela live De hoje É Tá com a patinha Machucada Ele Ele não para De namber Essa pata Eu que agradeço Gente Olha A Larissa fez Uma cirurgiazinha Rápida Nem sei se podia falar Mas ela está se recuperando Para poder voltar A fazer a nossa ginástica Ela é a Larissa Moura FIT Procura lá Eliane Pereira Gomes Mandou vinte reais Boa noite Mário Acho Estou conseguindo RS e RS Isso Conseguiu sim Olha aí Eu falei que eu consegui Eu falei que eu consegui E aqui também Que mandou Felipe e Sabrina Mandou vinte reais Beijo Obrigado Gente E aqui também Olha aqui Faço questão De dizer A vocês Que tudo que vocês fazem Para o canal Saúde ao ar livre Não é só Para o canal Saúde ao ar livre É revertido Para muitas E muitas Outras situações Que vão acontecendo Na minha vida Deixa eu ver se minha mãe Mandou print Que geralmente ela manda Deixa eu abrir aqui Não Não tem print E claro Sem doação A gente fica no chão Gente As pessoas Elas Têm que uns Ajudar os outros Nós somos Aqueles elos Sabe aquele elo Forte Aquele elo Poderoso Que vira uma corrente Maravilhosa E se Um elo Não grudar com o outro A corrente Não tem validade Nenhuma Nada Não vale nada Então Nós somos uma corrente Obrigado Marcela Dias Bortolucci Beijo Querida Célia Regina Do Santos Também Muito obrigado Tsunamita Muito obrigado Bonitinha É isso aí Gente Ó Hoje Foi uma aula Muito gostosa Adorei fazer Como eu sempre gosto E lembrando Gente Esses equipamentos Aqui Vocês Sempre vão encontrar Porque eu vou Colocar pra vocês Ó Nesse link Que tá aí em cima Você clicando Nesse link Você vai chegar Exatamente Nessa página Que eu vou mostrar Agora aqui Ó Pra vocês Cadê 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 É Aqui É isso É Aqui Aí Tá Vocês vão chegar Nessa página Aí Clicando Nessa Nesse QR Code Que tá aí em cima Certo Faça sua compra No lugar certo Não vá Fazer A compra No lugar errado Tá Porque eu sei Que a bola Funciona E também Tem o link Aí embaixo Pra vocês Tá bom Beijo Pelo mundo Ganildó Beijoca Mãezinha Zildinha Boa noite Obrigado Valkyria Boa noite Daniel Boa noite Hoje conseguiu Fazer É isso aí Dani Obrigado Ó Me aguarda Que eu vou agradecer Vocês ainda Aqui Tá Obrigado Larissa Moura Tchau gente Valeu Pessoal do Facebook Vocês são Fortes Eu ia falar Outra coisa Vocês são Flórida Vocês são Soda Aquela bem geladinha Gostosa Beijo Gente